Já, já tá começando a live, não chegamos atrasados aqui, a equipe tá com raiva que nós estamos aqui antes já, tá no trato já, né? Não é calibrado, né? Pra ficar mais ou menos, rapaziada, acompanha aí no nosso canal, valeu? Tamo junto aí, rapaziada da TV Megazum, sempre aí dando aquela moral, tamo junto, tá? Deixa eu começar porque o homem tá com pressa, vamos lá, daqui a pouco a gente... Hoje tá até difícil pra eu manter a concentração, porque quando fala que é pagode, eu fico nervosa, falando do meu gogode diamante. Pessoal, da onde você tirou isso? Porque a voz desse cara é incrível. Seja muito bem-vindo e é hora de a gente sambar muito com o maior pagode do Norte do Estado. Deixa eu chamar o Diego Rodrigues. Pagodinho, pagodinho, pagodinho do Dieguinho. Chegamos agora na live do Diego Rodrigues, seu Castro Produções. Fé na estrada, Megazum, e mais um bastidor e essa máscara fica caindo toda hora, meu Deus do céu. Tá lá o homem, o filhote de Dilcinho, o irmão do Thiaguinho, Diego Rodrigues. E vamos acompanhar os bastidores dessa live. Se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora é nóis, bebê. Vem com nóis. Diego Rodrigues, tamo junto. Você não vai sair ninguém. Chega mais, porque eu quero que você me diz como é que faz. Gira tudo que eu te faço, tudo que sou capaz. Assim que se faz. Vamos chegar ali agora na musa das redes sociais. Eu vou invadir o seu momento. Faz o movimento, mostra seu talento. Nós invadimos a live, ou seja, estou te atrapalhando. Você não me atrapalha nunca, tamo, pelo amor de Deus. Quero mandar um beijo pra todo mundo que segue, que acompanha o Megazum. Eu sempre falo que eu sou muito fã. Sou seu fã número um, e com você sou fã da vida. Eu acho que neste momento de pandemia, vocês levam alegria pra quem tá em casa, diversão. E você ganha seguidores e admiradores, né? E o direct bomba. Ai, quem deu amigo, tá devagar, meu direct, tá. Gente, tá solteira, viu gente? Pelo amor... Entre no direct dela. Continuam com medo de chegar em você? O que que tem, amigo? Fala pra mim. Vamos fazer uma enquete. O que que eu tenho? Tem, tem, tem. Você tem mal nesse trem. Eu entendo por que eles têm medo. Eles pensam que é muita areia pro caminhão. Ó, amigo, eu tenho 1,60m, é um caminhãozinho bem pequenininho. Não dá. Um caminhão pequeno serve? O negócio é monstrão, velho. Abre a capota e olha o motorzão. Ah, mas respeito com o meu mini-truck. Caminhãozão. Tipo assim, um intermediário, tá bom. Tá gravando? Tá gravando. Nós estamos aqui hoje em mais uma cobertura de uma live. Como disse, nós estamos ao vivo, vendo a live ao vivo do ao vivo. Você tá aí em casa vendo ao vivo a live. Nós estamos aqui na live, ao vivo, vendo ao vivo a live que tá sendo transmitida ao vivo. Que doideira. E se eu estivesse gravando ao vivo pro Instagram a live que está ao vivo pra... Se a gente tá aqui hoje tocando, eu posso falar que é Deus em primeiro lugar e em segundo a música me salvou. Mas Deus usa as pessoas que a gente menos espera, né, pra falar com a gente. E essa pessoa, infelizmente, não tá entre nós. E se estivesse viva, eu tenho certeza que estaria aqui. Porque ele sempre lutou pra mim que eu fosse focado, que eu buscasse meus objetivos. Então, eu vou cantar essa música que ele sempre pedia, né, pra mim cantar. E eu tenho certeza que, tipo... E não só eu, mas a minha banda toda é grata. O cara, porque, tipo, se a gente tem nosso uniforme hoje... Já até sei que é essa. Foi o cara que fortaleceu. Eu sei que tem vários artistas que estão assistindo a nossa live aí. E vai tentar a carreira fora. E chega lá, fica postando foto bonita. E eu falo que não é bem assim, pô. A gente sai daqui com a cara e coragem, não é bem assim. Às vezes a gente não tem nem o que comer. Porque eu vou sempre honrar o que ele falou pra mim. Ele falou pra mim, sim, que eu nunca vou esquecer. Tudo na vida é vício. Tudo na vida é vício. Se você não gosta de ler, comece a ler. Que você vai viciar e vai começar a gostar de ler. Então, essa música aqui, pro meu parceiro, quero oferecer um abraço aí pra João. Elivelto, que tá assistindo essa live aí. Família Passos. Tamo junto. Você, pra mim, foi um paizão. Você foi embora, mas eu sei que onde você tá, Deus tá te guardando no bom lugar. E essa aqui é pra você, meu brother. Vamos pular. A parte que eu peço, aquele vinho do bom. A parte que eu peço, aquele vinho do bom. A parte que eu peço, aquele vinho do bom. Deixa comigo. Pra mim, se eu peço, aquele vinho do bom. E tá aí, que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Rapaziada, e essa música aqui que a gente vai cantar, ele sempre pedia e postou no Instagram dele. Vamos, refrão. Se quiser ouvir baixinho, vou falar no ouvidinho. Eu te amo demais. Chegou o quadro aqui, comentarista de live. Eu e Tarlon, vamos comentar esse momento maravilhoso. Tarlon, o que você achou aí da voz do cantor Diego Rodrigues? Muito semelhante. Mano. Faz de novo, faz de novo. Carlos, o que você achou da voz do vocalista Diego Rodrigues? Foda demais, cara. Mano, lembra muito o Tiaguinho com uma pegada do... ...Diuzinho? Faz de novo, faz de novo. Porra. O que você achou da voz do cantor Diego Rodrigues? Mano, uma mistura de Diuzinho... É Diuzinho? Diuzinho, porra. Uma mistura de Diuzinho com o Tiaguinho, velho. Muito top, muito top. O homem é afinado. Já que você falou que Diego vai ser papai, pela segunda vez, eu tô na fila. Pra ser a terceira. Eu tô aí também. Ai, meu Deus. Tô aí também. Você quer ser o quê? Você quer ser pai ou você quer ser a mãe? Eu não entendi. Meu amor. Ei, Betai, quantos meses já, meu? Foi eu não. Ô, amor. Foi eu não. Foi no carnaval. Foi eu não. Você esqueceu. Valendo aqui. Estou com ele aqui, Romeu Tete. Um dos influenciadores mais famosos da região, São Mateus. E ele está em tudo. Ele é amigo de nada mais nada menos de que o embaixador Gustavo Lima. Como é que é estar numa live ao vivo? Pra galera que tá assistindo em casa ao vivo, mas assistindo ao vivo. Pois é, na verdade eu sou muito fã do Diego Rodrigues, então é um prazer estar aqui com ele, prestigiando ele, e pessoalmente aqui, olha, de pertinho. Muitas pessoas estão em casa, e o correto é isso, estar em casa. Olha, é o seguinte, esse cara aqui tem um talento maravilhoso, ele mostrou o talento dele ali. Como é que é? Nossa senhora. Estou fiel à nossa relação. Caramba, esse, ele manja, ele manja. Beleza do meu coração. Meu Deus do céu. Arrebenta, Romeu. Beijo. Aumenta o samba comigo. Seu samba, vai. Vou te trair, rapaz. Olha, essa menina merece palmas. Merece tocantins inteiro. Eita, nós, hein? Os melhores bastidores de live de todos os tempos, galera. Estou aqui com Ina Mara, é da banda. Dona Ina. Essa menina tem uma voz maravilhosa. Rátuas e cofres e paredes pintadas. Quem sabe o que aconteceu? E ela vai ser a dona, a vocalista e proprietária da live da próxima quarta-feira. Live de lançamento. Eu e mais três amigos músicos. Paulo Brandão, Paulo Ricardo e Rafael Moura. Vamos estar mandando um somzão. Rock and pop. Você conhece mais Paulo Ricardo do que... CPM 22, está vendo? Ixi, nossa senhora, errei. Errou! Do RPM. Se vai caber, ou vão me censurar. Com Ricardo Moura, o empresário da banda Quarto de Empregado. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Para você que está ligado no Megazoon, ela participou com a gente num vídeo aí do Guriri Sensation, seu caso. Infelizmente, a gente deu uma vacaiada na voz dela. Mas você... Eu acho que eu não estava em condições. É símbolo musical. Eu sou cantora, é por isso. Tá ligado que se for falar, agora você vai ter que dar uma palhinha. I want them, they'll know, and they'll know, and they'll know, and they'll fly. Mas você lembra que música que você cantou? Foi Zambi, do The Cranberries. Só para poder fazer uma correção cultural aqui agora, só um trechinho, 15 segundinhos. Story, 3, 2, 1, vai! I want them, they'll know, and they'll know, and they'll know, and they'll fly. It'll know, are you, wave, know, you ain't good now! Rapaz, gostei. Quarta que vem tem, hein? Quarta que vem tem. Se liga aí, Innaê. Inna Mara. Inna Mara. Banda Dona Ina. Nossa, trava a língua. Quarta que vem, dia 27 de maio, às 19h, lá no canal do YouTube Dona Ina Banda. Se inscreve lá. Vamos acompanhar a nossa live de lançamento dentro da campanha Fé na Estrada. Não perde, galera. Foda. Innaê? Se liga no que vem por aí. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Galerinha. Pô, a galera da live estava assistindo ao vivo, não aguentou. E veio aqui visitar a gente, porque ela já é famosa, conhecida no Megazoo. Carol Matete. Muita saudade do Megazoo, muita saudade. Carol, saudade de você, velho. Saudade dos eventos. Estou ausente, mas em breve estou voltando pós pandemia. Se bobear, uma entrevista exclusiva com ela para falar de todos os bastidores dos eventos que ela participou com a gente. Muitos eventos, tá? Muitos eventos. TV Megazoo e Carol, muitas participações. Segunda live do projeto Fé na Estrada aqui hoje. Dieguinho Rodrigo, rapaz. O cara canta pra caramba. E nas próximas quarta-feiras tem mais, né? Tem mais, tem mais. Pô, muito feliz aí, repercussão. A primeira sempre é mais difícil. Tenho até que parabenizar meu amigo Gabriel. Vão conhecendo mais o projeto e vão se interessando, né? Projeto novo. Dona Ina. Projeto de pop rock. Pra poder a gente ser bem eclético. Vai ser top. Quarta-feira tem mais, viu? Agradecer esse pessoal aqui, ó. Vocês. Megazoo, sempre aqui, ó. No sangue, fazendo o bem pra nossa sociedade toda e buscando fazer o melhor. Com esse bestão aqui, ó. Estou aqui com ele. Acabou-se o que era doce a live. Dieguinho Rodrigues. Sucesso total, né? Nem eu esperava, velho. Porque a gente fez esse canal só pra essa live. Pra continuar, aquela pergunta clichê. O Zeca Pagodinho canta samba, o Exalta Samba canta pagode. O Dieguinho canta o quê? Se nem Zeca Pagodinho soube responder, não vai ser o que você vai responder isso aí, velho. Que canta os dois? Os dois. Os dois. Um beijo pra Samila aí. Amo você pra caramba. E eu vou ser pai, né? Vai aproveitar aí de novo. Vou ser pai novamente. Ah, você vai ser papai de novo, cara. Um beijo pra minha filha Alice. A que vai nascer agora, não sei se é homem ou se é mulher, mas eu quero agradecer a Samila que ela tá me dando o melhor presente que eu pude receber nesse ano, velho. Samila, te amo pra caramba. Tamo junto. Caramba, vamos se inscrever no canal do Dieguinho Rodrigues aí, porque ele tem que aumentar a verba pra poder dar o leito das crianças aqui, não é fácil. Fraldinha, fraldinha. Não é fácil, rapaz. Menina, a primeira menina, né? Quantos anos? Eu tenho uma filha de oito anos ali, você mora no Rio de Janeiro. Oito anos? Oito anos. Pô, daqui a uns sete anos, é quinze, é uma festa debutante. E daqui a dez anos, meu amigo, cuidado. Vou ter que passar por isso, vou ter que passar, mas cuidado. O cara que se intrometer vai ter que tocar a ideia com o coroa aqui, o coroa não vai estar perto daquele jeito. Abre o olho e fica esperto o Dieguinho Rodrigues na segunda live do Projeto Fé na Estrada, voltando pra tocar seu caso Produções. E é isso aí. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal Dieguinho Rodrigues e segue o Dieguinho Rodrigues no Instagram. Quero aproveitar aqui, agradecer a essa rapaziada aqui, que tipo assim, é a rapaziada que promove os artistas da região. Tem que, e é tipo assim, além de divulgar nosso trabalho de uma forma, tipo, bem legal, velho. Segue o canal dos caras, que você, eu sou fã desse cara, ele não tem noção do quanto eu sou fã desse cara. Caramba, vou chorar também. Ele tá falando que é, mas eu sou fã desse cara. Então segue lá, TV Megazum, os caras ricas. E tipo assim, essa amizade eu quero começar hoje, que cresça. Tamo junto e misturado, obrigado seu caso e vamos lá, rapaz, vamos chorar aqui, você tá doido, obrigado. Sucesso, sucesso total e essa foi a live maravilhosa, papai. Se você gostou, já sabe o que você vai fazer. Se inscreve no nosso canal, segue no Instagram, arroba tvmegazum, facebook.com, barra tvmegazum, oficial. E tamo junto e misturado, quarta-feira tem mais, mais live Projeto Fé na Estrada e a live do Dieguinho vai estar disponível no canal dele. Você ainda pode ajudar, pode doar à vontade e assistir a live quantas vezes você quiser. É isso aí, Samuca Gomes, segue no Instagram e tamo junto e misturado. É nóis, eu fui!